Música Tudo o que é bom acaba depressa e estamos a chegar ao fim de mais uma edição dos dias no Parque. Este ano um programa um pouquinho mais alargado por força do nosso calendário em primeiro lugar um agradecimento muito especial a todas as associações e a todas as pessoas que nos ajudam a pôr de fé estes dias no Parque. Em segundo, um agradecimento a todos os funcionários e a todos os colaboradores que fazem com que aconteça esta festa. Depois de dizer que este foi sem sombra de dúvida o ano em que tivemos maior número de pessoas, maior participação, mas enfim, já estamos a pensar na edição de 2020 Esta edição de 2019 há de se inscrever com base naquilo que foi o divertimento das pessoas, a participação e, naturalmente, enquanto o Presidente da Câmara, agradeço a todos e desejo, naturalmente, que comecemos já a pensar dias no Parque 2020. Muito obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.